A primeira coisa a se fazer é passar essa durex, esse plástico aí, adesivo, né, por cima de alguma coisa. Se você já tiver também um saco plástico que dê pra fazer, é muito bom, porque isso aí vai adiantar bastante o processo. Vai ajudar, na verdade, a fazer as mechas de cabelo sem grudar na mesa, né, gente? Aí, ó, tá aí os cabelos, né, vários cabelão, é um, eu compro assim de rolo, e aí, ó, colocando aí nessa cabecinha que eu fiz no vídeo passado. Se você não assistiu, assista. Pega cola, essa aí é a que eu uso, cola de EVA, pode ser cola de silicone, a da sua preferência. Aí você vai passando aí, mexa, mexa, e vai sair assim esses bolinhos, essas mexinhas fininhas, depois que ela seca um pouquinho, e você corta a pontinha pra ficar bem legal. Tente fazer mechas finas, tá? E vai colocando na cabecinha aí, nas faixas de, né, da cabeça aí, bem devagarinho. Eu coloquei com cascores mesmo, a cola cascores de madeira, né, cola, ela é tipo uma cola branca, eu coloco aí as mechas, espero secar um pouquinho, logo ela vai colando, sabe? Ela é muito rápida até, e assim você vai formando, né, mexa, mexa a peruquinha. Assim, ó, como é que fica no final, né, não fica um acabamento muito bonito, então você tem que fazer o acabamento final aí no meio. Aí você retira a peruquinha da cabeça da boneca pra não cortar, arranhar, né, e vai com cuidado aí no meio cortando com estilete. Fazendo mechinhas finas, eu vou colocar na frente aí, onde eu cortei, tá? Empurrando com a própria ferramenta, não com estilete, com uma outra ferramenta, você vai colocando cola por baixo, por dentro da peruca, e vai colocando no final aí, é super bom, né, só um pontinho aí no finalzinho pra poder não soltar mais, tá, gente? Aí você segura, né, sustenta como eu fiz, que dá certo. Aí é o ímã embaixo da cabeça, dentro e na cabeça da boneca, tá? A parte A e a parte B do ímã. Então eu coloco agora a cola pra poder colocar um tecido pra tirar toda essa feiura aí que fica embaixo da cabecinha da boneca, esses cabelos, essa cola, né, pra dar um acabamento mais bonito, e fica bem legal, olha só, gente, eu coloquei tipo um tecido de veludo, sabe? Uma camurça, olha só como ficou. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like aí no canal e se inscreva. Tchau, tchau.